O gol de Las Vegas, né? Olha aí, tá vendo? Tá moreninho, né? Aí as cordas, Juiz, vamos separar e ele aproveita. Ele aproveitou e deu um diretaço. E agora pegou o Greenberg e tá fazendo o que quer. Olha lá, jogou nas cordas, cotovelo de aço. É, eu acho que falta muita técnica pro Greenberg. Vamos lá, mas a luta não acabou ainda não. Aí está o duplo Jota. Fez a câmbula, pode fechar. Opa, fechou. Não, ele cortou em cima. Mas voltou o Greenberg aí. Xi tentou, mas não conseguiu. Saiu fora do anjo. Bateu completamente no tablado. E agora o Jeff Jowdick aproveita. Aí está o duplo Jota. Jogou nas cordas. Um drape bonito. Mostrou que sabe das coisas. Agora ele tá sendo aplaudido, olha aí. O duplo Jota. Você tá gostando, meu amiguinho, minha amiguinha? Essas lutas inéditas aqui no nosso super especial. Agora tomou um slam e tomou um drape. Tomou um drape. E ele pede a força da galera, mas já levanta o duplo Jota. E olha, chutou com tudo o joelho do Greenberg. O joelho, mais uma vez. É, agora eu acho que ele não vai levantar mais, não. Partiu pro final. Olha aí. Não sai mais. Vai bater, vai bater. Não consegue sair daí. Acabou a luta. Acabou a luta. Acabou a luta. Solta duplo Jota. Vitória sensacional. Fez ou no,先e. Te style. Fez ou no! Voltas deoue. Voltatessão. darf-dee. Voltati. Obrigado.